Avançamos com esta iniciativa com muito entusiasmo e orgulho, mas também com responsabilidade. Para além da finalidade em divulgar a arte poética junto dos nossos jovens, queremos acima de tudo fomentar hábitos de escrita e leitura, pois estamos conscientes dos benefícios para o seu desenvolvimento. Estamos a contribuir para que os nossos jovens possam desenvolver o seu sentido crítico e que ampliem a sua própria visão do mundo. Que melhorem a criatividade, desenvolvam a sua capacidade de comunicação, adquirindo cada vez mais vocabulário e expressividade. Legenda Adriana Zanotto